Já estamos recebendo aqui no estúdio a Ademir de Souza, secretário municipal da saúde aqui de Matão. Bom dia, Ademir. Seja bem-vindo. É um prazer tê-lo aqui. Bom dia, Beto. Bom dia, Adalberto. Bom dia. A equipe aqui da Rádio Saudades FM, da TVM. Prazer participar mais uma vez aqui no programa de vocês. E estamos aí à disposição pra trazer as informações necessárias pra nossa querida população. Ademir, antes de falar aqui sobre o que trouxe você aqui, né, que são os casos de dengue, né? Vamos nos cuidar aí. Todo mundo tem que cuidar do seu quintal, porque se o vizinho não cuidar, você também pode ser prejudicado. Eu recebi uma informação até sua e também da assessoria de imprensa da Prefeitura Municipal, né? Sobre mais, além do ESF, que foi inaugurado no último final de semana. Teve início também as obras das novas sedes, né? Que vai reunir aí em um só lugar, lá no Parque da Laranjeira, Estratégia da Saúde, né? O Centro de Referência da Ciência Social, que é o CRAS. É uma obra que deve ficar muito boa também, devido ao local que ela será construída. Foi escolhida esse local aí no bairro Laranjeira. Essa é uma obra que deve ficar muito boa também, né? Além da creche que já está no local lá, né? É, exatamente, Beto. Nós, na semana passada, o prefeito Cido Ferrari, na última sexta-feira, né? Ele fez a entrega lá no bairro São Judas Tadeu, da nova ESF, lá do bairro São Judas Tadeu, que passou a ter um funcionamento conjunto também com a unidade básica do CAIC, né? Que funcionava ali no CAIC, que agora vai funcionar junto no São Judas Tadeu. No próximo dia 3 de junho, já está marcada a data, depois nós vamos fazer aí o convite para toda a nossa população. No dia 3 de junho, o prefeito Cido Ferrari entrega a ESF do Las Lomas, né? Então, são duas unidades importantes que estavam totalmente abandonadas e que nós, no início da administração, ainda com o prefeito Adalto Scarduelli, iniciamos as discussões, providenciamos os recursos para que essas obras fossem iniciadas. Refizemos a listação, as duas obras estão concluídas, uma já entregue, a do ESF do São Judas, e no próximo dia 3 de junho, também a entrega do ESF do Las Lomas. E, durante esse ano, o prefeito Cido Ferrari, junto com a equipe da saúde, fez uma discussão sobre a necessidade de uma ESF naquela região. Como se sabe, a última unidade de saúde construída naquela região foi a do Bom Jesus, no ano de 2008, né? E depois disso, você teve ali um crescimento do próprio bairro Bom Jesus, do Jardim Esperança, aí veio Laranjeira 1, Laranjeira 2, Laranjeira 3, Vale do Sol, Cidade Jardim. Quer dizer, nós temos uma grande população e que está sendo atendida onde? No posto do ESF do Bom Jesus. Então, há a necessidade dessa unidade naquela região. E aí, nós fizemos uma discussão conjunta com a Secretaria da Assistência Social. Na época, ainda era o Hélio, né? Que era o nosso secretário da Assistência Social. E ontem, nós estivemos lá, né? Estivemos lá, eu junto com o Tamanini, que é o atual secretário da Assistência, e o prefeito municipal, a primeira-dama Márcia, estivemos lá para acompanhar o início das obras dessa terceira unidade. É uma obra de 508 metros quadrados, vamos ter um compartilhamento de serviços sociais com a Secretaria da Assistência Social. Portanto, é uma obra que está orçada em 1 milhão e 600 mil reais, um grande investimento também, que o prefeito Cido Ferrari autorizou. E nós estamos muito felizes, o prefeito Cido muito satisfeito, antes se dizendo muito satisfeito, que é uma obra importante que vai atender toda aquela região. Como você bem disse, já houve ali uma intervenção da Prefeitura Municipal, que foi a construção daquela creche nova, né? O ESF vai funcionar também na mesma quadra, portanto, o que a gente aguarda aí é que daqui uns seis ou sete meses ela esteja totalmente concluída para que o prefeito Cido Ferrari possa fazer a entrega para a nossa população. Esse investimento ali é todo da Prefeitura? As três unidades, Beto, são de recursos próprios da Prefeitura, né? Não houver emendas nessas obras. O ESF do São Judas e do Las Lomas, eles eram um convênio que foi assinado ainda no governo do prefeito Chico Dumont, né? Através do Ministério da Saúde, na época o Alexandre Padilha, que hoje é deputado, era o ministro da Saúde, e liberou esses dois recursos, esses dois convênios para Matão. Depois as obras foram abandonadas e os convênios foram suspensos, né? O que nós acordamos com o Ministério da Saúde é que, como ficou uma parcela de repasse, tanto do Las Lomas quanto do São Judas Tadeu, e eles já haviam cancelado o convênio, que as obras estavam as duas abandonadas, eles solicitaram para a gente que nós terminássemos a obra, portanto, os recursos que foram alocados, tanto para o São Judas, que já foi entregue, quanto para o Las Lomas, são recursos da Prefeitura Municipal, não há emenda nele. Então nós fizemos a obra, terminamos ela, o que nós vamos fazer agora é fazer todo o relatório, nós já solicitamos a inscrição no Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde, que é o chamado Kines, o do São Judas já tem o seu Kines, portanto, agora nós vamos reivindicar o governo federal, para que ele repasse a última parcela do convênio, que já tinha sido feito lá no governo do prefeito Chico Dumont. Esta obra do SF do Laranjeiras, totalmente com recurso próprio, a Prefeitura, que vai bancar, aliás, os recursos já estão alocados, já está na conta, na medida em que a obra for sendo executada, ela vai efetivamente ser paga também. Essas parcelas solicitadas junto à saúde, elas podem ser utilizadas nessa nova construção, ou elas necessariamente vão ter que ser utilizadas na do São Judas e no Las Lomas? Pode ser usado. Como as duas obras estão concluídas, nós vamos realocar esses recursos, assim que o Ministério da Saúde mandar os recursos de volta para a gente, nós vamos realocar ele nas próprias unidades da cidade. Por exemplo, nós estamos com um projeto pronto, há um TAC da Prefeitura Municipal, junto com o Ministério Público, para que seja feita a unidade do SF e a reforma da unidade de saúde do Jardim Paraíso. Nós já estamos com o projeto praticamente pronto, nós vamos fazer ali uma grande intervenção, construir ao lado da UBS do Paraíso, a nova unidade do SF, do Jardim Paraíso, e a reforma da UBS, da atual UBS. Então, esses recursos vindos, a gente vai alocar, por exemplo, para essa obra. Assim como a gente está com os projetos em andamento de reforma da unidade da Pereira, de reforma da unidade do São José, de reforma da unidade do Cadioli, você tem aí uma série de unidades da nossa cidade que ao longo do tempo precisa dessa manutenção e elas estão. Nós acompanhamos outro dia, por exemplo, no dia de uma grande chuva, que ocorreu lá no SF do Cadioli, grande vazamento, foi notícia para todo mundo aí, todo mundo acompanhou isso. Então, nós precisamos aí fazer reformas também em várias das nossas unidades e o prefeito Ciddo Ferraro está atento a isso e nós vamos alocar esses recursos assim que nós os recebermos para que essas obras, que esses equipamentos públicos possam ser feitas, essa manutenção, feitas essas reformas que são necessárias. Bem, o que trouxe, o convite feito ao Ademir para estar com a gente hoje aqui é para falar em relação à dengue. Nós estamos em plena pandemia do coronavírus, mas a dengue tem se mostrado aí e porque, como eu já disse, a dengue cada três anos aparece, não sei, só os especialistas aí explicam e esse ano é o ano da dengue, é o ano em que o mosquito está aí, está proliferando. E, Ademir, a média em Matão subiu bastante, nós estamos com uma média de 50 casos por dia, um dia pelo outro, as informações que nós recebemos é essa e hoje tem mais pessoas internadas por dengue do que por Covid-19 aqui em Matão, são nove internações, pelo menos a informação de ontem, passada pelo Hospital Carlos Fernando Malzoni. Mas é um trabalho que tem que ser conjunto, não pode ser nem de um nem de outro, né, Ademir? Tem que ser um trabalho conjunto isso daí. É, um trabalho conjunto e permanente, tem que ter o controle de vetores, o setor de vigilância sanitária, controle de endemias e vetores, ele tem feito um trabalho permanente para que a gente possa evitar, né? Mas a questão da dengue esse ano é um surto, evidente que não é um privilégio de Matão, está acontecendo no país inteiro, houve ainda essa questão que se faz comparativos e que 2021 e 2020 não serve como comparativo para avaliar a dengue, né? Porque as pessoas estavam focadas, o país e o mundo estavam focados na questão do Covid e as notificações que houveram foram muito pequenas em todo o país. mas esse ano a gente está com uma realidade aí bastante de situação crescente, né? Para você ter uma ideia, ontem nós tínhamos até às oito horas da manhã setecentos e noventa e cinco casos. Hoje, no boletim de hoje da vigilância epidemiológica, nós já estamos com oitocentos e quarenta e três casos. Então, a cada dia que passa, há um número maior de notificação e que fica aí nessa média aí que a gente tem falado que é de cinquenta a sessenta casos. O de hoje, por exemplo, são quarenta e três, quarenta e oito casos a mais, né? Nós já temos hoje na cidade, desde o início do ano, mil trezentos e vinte e três notificações de suspeita de dengue. Dentre esses, oitocentos e quarenta e três foram confirmados e quatrocentos e oitenta foram negativos. Fora aqueles que não procuram as unidades, né? São muitos, né? São bastante. Tem muita gente que acaba fazendo os cuidados. Até porque, assim, a dengue também, você tem que tomar cuidado com ela, mas ela não é uma doença. Diferentemente da covid, é uma doença que é um vírus que todo mundo conhece a realidade. Está há muitos anos, há muitos anos, há trabalho dos poderes públicos em geral, no sentido de solicitar da população a limpeza. O controle de vetores faz permanentemente essa limpeza na cidade para evitar a dengue. Então, ela é uma doença conhecida e as pessoas acabam conhecendo, inclusive, a forma de tratamento. Até porque não tem uma forma muito especial, né? É hidratação do corpo, é descanso, quer dizer, então, as pessoas também... Nós podemos ter muitos casos de pessoas que estão passando aí pelo processo, mas acabam não fazendo a notificação, não indo na unidade de saúde. Daqueles que estão indo, nós estamos vendo aí que é bastante grande o número de casos. É bastante crescente. Em fevereiro, nós tínhamos vinte casos apenas. Hoje estamos com oitocentos e quarenta e três. Então, é crescente. Crescente, bem crescente. Está se pensando em fazer um dengue aqui, da mesma forma como fizeram, né? O chamado convidário, né? É, na verdade, o gripário fez. O gripário, né? O gripário não chegou a ser feito, né? Está se pensando em colocar para atendimento ali? Porque a gente passa, às vezes, no ponto de socorro, está lotado, realmente. O pessoal liga para a gente, até à noite liga. Poxa, estou faz tantas horas aqui e não dá para ser atendido. Porque a gente vê que o número de atendimentos é muito alto ali, né? Então, no Covid-19 foi feito isso para tirar, para desafogar um pouquinho o pronto-socorro. Em relação à dengue, está se pensando nisso, Ademir? É, na verdade, a gente, com a experiência e o processo, a forma como ele vai acontecendo, a gente vai fazendo as discussões e as tentativas de melhorias. Nós estamos permanentemente conversando com o hospital, você tem razão. Na questão da Covid, não houve a criação de uma estrutura. O que houve foi no início desse ano, a criação, porque nós tivemos aí um surto de gripe no início do ano, acabou, junto com o hospital, a gente fazendo ali uma estrutura, porque o hospital, ele tem um problema sério, que é um problema físico, né? O nosso hospital, aquela quadra ali do hospital, está totalmente tomada. Então, eles não têm como ampliar o hospital, não têm como ampliar o pronto-socorro. Então, a gente tem sempre um problema físico, mas tem também, evidente, o problema estrutural, uma questão que é a contratação de profissionais. Nós estamos, há mais de dois anos, com uma demanda muito alta da classe médica, portanto, nós temos menos ofertas de mão de obra para se contratar. Então, o hospital tem muita dificuldade para contratar mão de obra para plantões, ali à noite, principalmente nos finais de semana. Então, essa discussão com o hospital, ela é permanente. Eu tenho diariamente falado com o doutor Paulo Bernardi, tenho falado com a Denise, com o João Carlos Marquesan, e a gente tem feito as conversas necessárias. Inclusive, na última segunda-feira, na sessão da Câmara Municipal, depois de uma ampla discussão com a diretoria do hospital, nós fizemos toda uma reformulação no convênio que nós já temos com o hospital da contratação de médicos, e nós previmos lá, agora também, a contratação de dois plantões para se ajudar no pronto-socorro, que é uma forma de ampliar o atendimento no pronto-socorro lá, nesses momentos em que você tenha pandemias ou endemias, desde que ela é decretada pelo prefeito, governador ou presidente, a prefeitura está autorizada pelo novo convênio, autorizado pela Câmara na semana passada, a quem eu aproveito a oportunidade para saudar e agradecer todos os vereadores da Câmara Municipal que, por unanimidade, votaram esse projeto, e nós vamos agora, nesse momento, passar uma estrutura para o hospital também para que possa melhorar e ajudar e contribuir nessa melhoria. Nós temos outras conversas nesse sentido com o hospital para que a gente possa melhorar nesses momentos de aperto. E aí, as unidades básicas de saúde, a prefeitura, assim que começou o surto de Degue, o prefeito Cid Ferraria autorizou a contratação de mais dois médicos. Nós temos, além dos nossos médicos na rede municipal, nas ESFs e nas UBS, nós contratamos o doutor Carlos Adriano e a doutora Tamires, que estão atendendo em horário estendido no bairro Alto e também no bairro do Bom Jesus. Quer dizer, então a gente cria essas condições, a prefeitura ampliou o número de pessoas para fazer a chamada nebulização de casa em casa, que é para matar as larvárias, o recipiente, o criador, vamos dizer assim, dos mosquitos. Nós contratamos, nós iniciamos na semana passada a programação da nebulização, que é a mesma nebulização, a diferença é a forma de fazer. Nós temos a nebulização feita com os profissionais com aquela bomba costal e nós temos ela colocada no carro também fazendo. Então nós estamos fazendo os dois tipos de trabalho na nossa cidade, tanto essa questão do costal quanto a do veículo. Ontem à tarde, por exemplo, nessa semana, segunda-feira, nós fizemos o bairro Nova Cidade, na terça-feira fizemos Paraíso 1 e 2 e 3, ontem estávamos ali na região do Monte Carlo e aeroporto e hoje, a partir das 5 horas da tarde, na região do Azulville e Parque Imperador. E, de outro lado, as nossas outras equipes de casa em casa estavam fazendo ali a região do Bairro Alto, do Portal Terra da Saudade. Quer dizer, então é um conjunto de ações que acontecem no sentido de você ir prevenindo e matando o mosquito, porque em cada fase você está no momento, mas sempre, Beto, chamando a atenção da nossa população, que a dengue está a 80% dos casos dela dentro da casa das pessoas, dentro das residências. Portanto, é importantíssima a participação da população no sentido de evitar os criadores. Se você evitar os criadores, o mosquito lá, o mosquito fêmea não coloca os ovos, portanto, você tem uma proliferação menor. Eles são resistentes os ovos, esse que é o problema. Exatamente, eles podem ficar no recipiente por um ano. Então, a gente precisa evitar. se a gente evitar o criador, a gente evidentemente vai ter uma condição menor de infestação e de contaminação e de pecar as pessoas. Então, é importante a participação da população e a prefeitura tem evitado todos os esforços nesse sentido e a parceria com o Hospital Carlos Fernando Malzoni é importantíssima. A dengue, ela tem um efeito rápido e os efeitos da dengue são muito graves e é febre. É diferente de uma pessoa para outra. Exatamente, cada organismo reage de uma forma. Então, tem que ser uma participação coletiva de toda a população para que a gente possa estar vencendo mais essa etapa. E se Deus quiser, nós vamos vencer. Sofriu colaborar um pouquinho também, né? É, colaborar. Eu conheço pessoas que estão na cama por causa de dengue, né? Tem amigos aí que estão na cama e não conseguem nem levantar a cabeça por causa de dengue. Eu peguei dengue e não senti nada, absolutamente nada, só que eu fiquei desfigurado, né? Meu rosto inchou, é um monte de mancha, e tal, não tive febre, não tive dor no corpo, não tive nada, mas se eu saísse na rua eu ia espantar muita gente e achar que estava num filme de terror ali. Mas, cada pessoa tem um tipo de sintoma, né? Mas, como você disse, o tratamento, todo mundo já está mais ou menos por dentro, que é a reidratação. A reidratação. Descanso, precisa descansar, precisa repousar bastante. Não adianta teimar contra a doença, você tem que, senão piora, você piora as condições. E procurar o médico, procurar as nossas unidades, em todas as nossas unidades a gente tem profissionais aí atendendo, procurar na medida possível. Os casos mais urgentes, as pessoas acabam naturalmente correndo no pronto-socorro mesmo, e é por isso que a gente faz essa discussão, essa parceria, para que a gente possa dar condição de tudo isso. Você tem uma estrutura que tem um tamanho, que tem uma proporção, uma capacidade de atendimento. Nesse momento, a demanda cresce, né? Então, a gente tem que criar essas condições aí para que a gente possa resolver essa situação. Bem, Demir, voltando a falar aí desse mosquitinho que acaba atormentando toda a população, a gente sabe que primeiro começou em Araraquara, um grande número de contaminados, até mortes tivemos em Araraquara, infelizmente. E no começo do ano, Matão, como você disse, estava mais tranquilo, referente a isso. De repente, de uma hora para a outra, o número vem subindo, que acaba assustando a gente. Isso é devido esse início de ano, algumas pancadas de chuva que deram esse início de ano, e acabou aumentando o criador na cidade. Tem uma pesquisa referente a isso? Não, na verdade, o surto de dengue é no país inteiro. Ontem, a gente acompanhava a grande imprensa colocando essa situação de um crescimento de mais de 50%. Na verdade, nos primeiros quatro meses desse ano, já houve mais dengue do que o ano passado todo. Então, é um surto, ele está aí colocado, e é difícil da gente, devagar os profissionais da vigilância sanitária, do Estado e do Brasil, vou identificando o que aconteceu. Mas a gente tem um surto, não podemos comparar com o ano passado, porque o ano passado as pessoas estavam focadas na Covid, estava todo mundo recolhido, estava todo mundo se cuidando melhor, usando máscara, embora a dengue não transmita de pessoa para a pessoa, é uma outra realidade. Eu não sei se, com o relaxamento da questão da Covid, talvez as pessoas tenham um pouco mais deixado de lado de fazer aquela limpeza, não tenham observado ali os possíveis criadores, e isso contribui, então é a questão da gente estar sempre atento para isso, para que a gente possa vencer. E é uma doença permanente também, que todo ano vai acontecer. É, tem que ficar atento todos os anos, não pode esquecer, porque a doença está aí. Agora, começando o frio, como o Beto falou, tendência, pelo que a gente tem acompanhado em anos anteriores, porque a dengue é uma doença antiga, já no Brasil, a gente percebe que poderá começar a cair os casos também. É, a tendência é, você tem todas as ações que são feitas, e aí também, essa questão do clima contribui um pouco, mas vamos continuar trabalhando e atento, e ver se a gente consegue vencer. Só para dar mais uma informação, acabou de chegar aqui para mim hoje, à tarde, nós vamos estar aqui, a nebulização está na Vila Pereira e no Morumbi, amanhã cedo, e amanhã na Maria Cândida e na Vila Maria também, só para atualizar a população aqui dos locais que a gente está fazendo o bloqueio. Porque é diferente de como era antes, antes era uma fumaça branca, aquele fumaça, e agora já é imperceptível quase, então... Na verdade, o produto, na verdade, que faz o Beto, ele é o mesmo produto, tanto naquele serviço da costal, quanto no caminhão, na caminhonete que é colocada, o inseticida que é jogado, é uma mistura com óleo mineral, é o mesmo, não muda nada, é só a forma de aplicação que muda, uma feita no meio da rua e outra feita mais casa a casa, ou no corredor, que é o chamado bloqueio que eles chamam, mas é o mesmo produto, evidente que numa quantidade maior, que se vai mais rápido no meio da rua, então você tem uma diferença do que fazer dentro de casa, quando você faz dentro de casa você percebe ali o efeito dela, mas assim, a gente já fez toda a região aqui da Buscard, Santa Cruz, do residencial das Acácias, da Cambuí, já fizemos o portal Bairro Alto, como vocês estão vendo aqui, estamos aqui agora na região da Pereira, Maria Cândido, quer dizer, há um crescimento do trabalho e na medida, o que a gente torce é que todo esse trabalho vá somando esforço no sentido de reduzir cada vez mais o número aí. E como que está a receptividade da população? Porque eu encontro direto aí a equipe de combate ao vetor pelas ruas aí, como está essa aceitação? O pessoal está recebendo bem nas residências? Nós já tivemos problema de pessoas que não deixam entrar, né? Muita bandidagem na rua aí, acabam confundindo as coisas, a toda hora a gente recebe informações, não só aqui de Matão, mas também da região, da prefeitura, olha, gente, o pessoal nosso está na rua, mas está assim, assim, assado, está com crachá, está credenciada, tudo isso é porque tem um bandido que se aproveita de todas as situações, né? Como é que está a aceitação aqui, Matão? Não temos recebido nenhum tipo de reclamação, evidente que sempre tem, tem pessoas que não admitem, não querem que andam, que entram nas casas, tem essa questão toda que repercute muito rápido hoje, essas questões, dessas informações de gente que tenta se aproveitar disso para acabar cometendo furtos, roubos, quer dizer, então a gente tem que conviver com essa realidade, mas de maneira geral a população está acompanhando, está vendo a condição dos dados que existem e do número crescente e a população é bastante receptiva, muito pelo contrário, tem o desejo de que a prefeitura vá lá e faça o bloqueio, faça a nebulização e também passe pelas ruas. De maneira geral, isso é muito tranquilo, muito aceito pela nossa população, que a gente torce para que as pessoas deixem de fazer isso, até porque assim, você já tem uma condição de doença e aí você, esse oportunismo, é impressionante como as pessoas não têm noção das coisas, mas assim, de forma geral a prefeitura tem feito o trabalho, é claro que vira o mexe e tem que fazer uma notificação, tem outros trabalhos conjuntos também que evitam essa questão que é fazer a limpeza dos seus terrenos, porque um terreno sujo pode ter um recipiente lá perdido que pode aglomerar água. Um copo, um pratinho, hoje utiliza-se muito isopor, o pessoal parece que não sabe, o isopor, gente, é um perigo, você que joga essa marmitinha fora, qualquer coisa de água que fica ali dentro demora para evaporar porque o frio, e se estiver embaixo do mato, pior ainda, mas o perno longo vai achar aquilo ali para botar seus ovos ali. É, exatamente, então toda atenção é importante, a prefeitura está bastante atenta, o departamento de fiscalização está trabalhando, está fazendo notificações, quem acompanha os atos oficiais toda sexta-feira é uma lista enorme de pessoas que são notificadas para limpar terrenos e a prefeitura mesmo já contratou um profissional que está fazendo a limpeza através de um trator e aí é melhor pedir para que as pessoas contribuam e façam ajudando nessa limpeza até porque a prefeitura fazendo fica mais caro, fica mais caro, a cobrança acaba ficando bem mais salgada, então é importante que a gente possa contribuir e contribuir a maneira mais eficaz, é a limpeza dos locais e a falta do recipiente para deixar a água parada, se fazer isso, a gente consegue um controle melhor da doença e evidentemente menos pessoas doentes, não há dúvida disso. Bom, Ademir, eu não posso deixar, apesar que a gente recebe muito pedido de informações em relação a isso que são os medicamentos, a gente sabe que a contratação de médico, você já disse, é mais de uma ou duas, três vezes, a dificuldade de se encontrar médicos em algumas especialidades, mesmo pagando um salário até melhor, é difícil encontrar médico de certas especialidades, no entanto, algumas pessoas ainda reclamam da falta de medicamento, de alguns medicamentos, como está a situação na farmácia da prefeitura, Ademir? Olha, nós estamos assim, desde o ano passado, já em meados de junho, julho, mais ou menos do ano passado, nós abrimos duas licitações grandes de medicamentos, como vocês têm conhecimento, nós fizemos um novo convênio com o governo do estado de São Paulo e levamos matão de volta para a FURP, para poder receber os medicamentos de ação básica, da atenção básica através da FURP, e esse ano também nós já abrimos mais duas licitações e a gente tem feito compras permanentes de medicamentos, quem acompanha os atos oficiais vê hoje, por exemplo, na comarca, uma série de contratos fechados de medicamentos que a gente tem comprado. Então, a farmácia está atendendo, a senhora diariamente atende centenas de pessoas e evidentemente que num mercado onde você tem grandes possibilidades, uma diversificação muito grande de medicamentos é possível acontecer de não faltar medicamento, mas a gente tem na medida do possível buscado os casos urgentes e feitos. Os casos, nós temos problemas graves na questão do chamado medicamento de alto custo e o medicamento de alto custo ele é obrigação, a prefeitura, o município ele precisa fazer atenção básica, atender os medicamentos da atenção básica e aí nós compramos medicamentos e nós temos uma parceria com a FURP que faz essa distribuição nos municípios. O remedicamento de alto custo que é aquele que além de ser caro e permanente porque ele é para tratamento de doenças raras, de doenças específicas que precisam, vamos dar um exemplo popular que todo mundo conhece, o Spiriva, por exemplo, que é um medicamento que normalmente os pneumologistas passam para que as pessoas, os pacientes possam fazer o seu tratamento ele custa 250, 300 reais o produto. Então, quando a pessoa tem uma doença e precisa tomar esse medicamento é muito difícil. E aí quem dá esse medicamento? É o governo do estado de São Paulo. Só que você tem que passar por todo um processo, você tem que fazer uma série de exames, tem lá um rol de providências que o governo do estado exige que as pessoas precisam cumprir. Então ele vai no médico, o médico dá, ele pega a receita, vai na farmácia, não consegue pagar, ele vai na prefeitura, não é a prefeitura, é o estado, ele tem que fazer todo o processo, aí o médico, o sistema lá pede uma realização de medicamentos, ele tem que voltar no médico de novo para pedir os exames que não fez junto com o pedido. Então, é um dilema que as pessoas sofrem que acaba deixando as pessoas com toda razão bravas, por quê? Porque ele está doente, precisa tratar e essa demora na compra de medicamentos. A partir de quanto que o remédio é considerado de alto custo? De que valor? A prefeitura compra remédio de tudo quanto é tipo, desde 2 reais até 51 mil reais em uma ampola de uma injeção. Então, tem de tudo quanto é tipo. Mas, se você pegar as pessoas, onde a imensa maioria vive de salário mínimo, por exemplo, você pegar isso, 1.200 reais, um salário mínimo, você tem que comprar um medicamento de 200 reais por mês, compromete consideravelmente o salário da pessoa. Então, isso é difícil. Então, esse, e a gente tem um grupo imenso de pessoas que é dessa faixa salarial e que precisam fazer o seu tratamento. Não é que só aquelas, são vários campos, insulina. Insulina é caro, barbaridade. Nós temos mais de 600 pessoas na nossa cidade que pegam insulina na prefeitura municipal. Nós temos mais de 450 pessoas acamadas, pessoas que têm diversos tipos de doenças que passou por internação no hospital e hoje estão em casa fazendo seus tratamentos e usam alimentação inteiral e não tem condição de comprar e a prefeitura que ajuda a comprar. As pessoas acamadas precisam de fralda e a prefeitura que dá para mais de 450 pessoas. Então, você tem um conjunto de atendimento entre a Secretaria da Saúde e a Secretaria de Assistência Social que atende centenas de pessoas na cidade. Aliás, o convênio que nós assinamos com o hospital que a Câmara Municipal autorizou, ele autoriza também a contratação de profissionais para a gente montar as chamadas equipes multidisciplinares. É exatamente ajudar, dar um conforto melhor e uma melhor assistência para essas pessoas que no pós-alta saiu do hospital com AVC, com um acidente que ele sofreu e precisa de fisioterapeuta, estava lá entubado, fez traqueostomia, precisa de fisioterapia, precisa de fonoaudióloga. Então nós, é uma série de conjuntos de atividades que a Secretaria da Saúde toma para que a gente possa estar atendendo. Então o que eu posso falar para você? A gente, evidente, nós vamos ter um conjunto de trabalho feito desse tamanho. O tamanho da demanda, ele sempre vai ter dificuldade. Isso não quer dizer que as pessoas não tenham acesso à Secretaria da Saúde. Vai lá, conversa comigo, conversa com o Faro, conversa com o Martinho, conversa com a Cássia lá na farmácia. A gente, na medida do possível, vai atendendo esses pedidos. Mas nós temos nos esforçado muito para que essa melhoria ocorra não só na farmácia municipal, mas ocorra também nas nossas unidades, seja ela através das obras que nós estamos fazendo nas unidades, seja ela através da contratação de novos profissionais, de novos médicos, mas também dessa questão da compra de medicamentos. Mais alguma questão, Edalberto? Não, só falando, Ademir falando desse caso aí, a gente estava falando a respeito de saúde, lembra da Covid e todas as entrevistas que nós fizemos aqui com profissionais, não só de Matão, mas de toda a região, eles falam do pós-Covid. Então aumentou muito o atendimento também, imagino, Ademir, como nas outras cidades, Matão é diferente, aumentou essas pessoas com aquelas doenças do pós-Covid, que precisa de medicamento, de tratamento, você tem sentido isso também aqui em Matão? Muito, tanto é que a gente vinha conversando com o hospital e essa possibilidade agora dessas multidisciplinares, elas vão nos ajudar muito. Nós temos filas de pessoas para fazer fisioterapia, nós temos pessoas acamadas, que as nossas unidades, as nossas profissionais, os médicos, acabam tendo que fazer atendimento na casa das pessoas, normalmente pessoas idosas que estão acamadas. Todo esse processo, e são processos que normalmente as famílias ficam com dificuldade para tratar do seu ente querido, tratar do seu doente lá na sua casa. pessoas que ficam muito tempo deitadas e que começam a criar aquelas chamadas feridas, você precisa ir de um profissional estomoterapeuta que nós estamos contratando, você precisa da fonoaudióloga, você precisa da pessoa para ajudar a fazer a alimentação inteiral, fazer a introdução lá do equipamento para poder fazer, receber a alimentação. Então, assim, é um conjunto de coisas que essas medidas adotadas, nesse convênio que o prefeito Cid Ferari encaminhou à Câmara da semana passada, são contribuições que a prefeitura tem dado no sentido de ampliar e melhorar cada vez mais o atendimento da nossa saúde. Bem, acompanhando aqui os atos oficiais, até conversei com você antes de entrar no ar, tem aqui vários projetos de lei que foram, tem um que já foi aprovado na Câmara, que é essa liberação, essa alteração que teve no convênio do hospital que você acabou falando para a contratação de mais médicos. A gente sente também, Ademir, que tem uma dificuldade muito grande, eu percebi que não é só aqui em Matão, isso também a gente percebe Ribeirão Preto, acompanhando a grande imprensa, Araraquara, da dificuldade de contratar médico especialista. Como é que está essa situação em Matão? É, então, você vê, esse convênio é uma oportunidade, a gente está melhorando a remuneração, a gente está mudando as condições de prestação de serviço no sentido de que a gente possa atrair mais profissionais. É um problema da prefeitura, essa contratação. Pode ver, hoje tem a homologação de um concurso no Jornal Comarca dos Atos Oficiais e que a gente precisa contratar, e aí não é no caso nem na rede básica de saúde, é contratar um médico do trabalho, porque a prefeitura tem 1.600 funcionários e ela precisa ter um médico do trabalho para atender os profissionais que trabalham na prefeitura e não apareceu nenhum profissional no concurso. Então, é muito difícil, e tem várias especialidades desse jeito. Nós contratamos já a pneumologista e ela foi embora. Nós contratamos o neuro, ele já foi embora, foi para Ribeirão Preto, não dava mais para vir para cá. Nós não conseguimos contratar cardiologista. Eu falei pessoalmente com os cardiologistas da nossa cidade e não conseguimos contratar. Então, a gente tem que lidar com essa dificuldade todo dia, entre a demanda... O que está sendo esse caso, por exemplo? Eu atendi essa semana, eu junto com a Denise e o doutor Paulo, atendemos um caso de uma moça, só para vocês terem uma ideia da situação, ela há dois anos faz um trabalho ambulatorial, fazia na Santa Casa de Araraquara, que é a referência para tratar a doença que ela tem, e ela depende, nesses dois anos, ela dependia de uma cirurgia, de um neurocirurgião. E é enorme, as cidades não têm um neurocirurgião, não têm condição de contratar porque é muito caro a especialidade. Então, nós temos centros de referência, que Araraquara é a Santa Casa, Ribeirão Preto, o Hospital das Clínicas, e a Santa Casa de Araraquara, a equipe de neurocirurgião da equipe de Santa Casa de Araraquara se desfez. Eles estão lá com um problema, até onde eu soube, não sei se é verdade, mas a informação que se tem por questões financeiras, não pôde mais se pagar, houveram atrasos nos pagamentos, e essa equipe se desmanchou. E a pessoa está aqui, inclusive foi internada no final de semana, com crises graves, uma moça nova que precisa de um tratamento e que não tem neurocirurgião para atender ela. Então, é uma dificuldade. Conseguimos uma consulta graças ao esforço da Denise e do Dr. Paulo Bernardi, junto ao H-Saúde, que fez esse socorro, na próxima terça-feira vai atender ela. Então, é isso, no dia a dia a gente vai demandando. Aquilo que é mais geral, a Prefeitura, no geral, atende. Nós temos uma estrutura importantíssima da saúde, eu fico, inclusive, triste quando as pessoas falam mal da saúde, porque a gente não é perfeito, a estrutura não é perfeita, mas é uma grande estrutura que presta um maravilhoso serviço para a nossa população e você vê que nesse momento de pandemia da Covid, todas as nossas profissionais, eu sempre, nunca deixo de falar que as profissionais das nossas unidades de saúde fizeram um trabalho extraordinário, porque além do dia a dia, da consulta, da coleta do exame, receberam 83% da população dentro das unidades para tomar a vacina do Covid. E não foi uma vez só, passou para a primeira dose, para a segunda dose, para a terceira dose, depois as crianças. Quer dizer, então, é uma estrutura bastante eficiente que tem seus defeitos, evidente que tem também, mas a gente tem trabalhado muito, o prefeito Cid Ferraro tem se esforçado muito para que a gente melhore cada vez mais e essas obras vão nesse sentido. A gente tem encaminhado e graças a Deus a Câmara Municipal tem sido parceira nesse processo. Aliás, estamos com projetos importantes lá na Câmara para serem votados nos próximos dias. O prefeito Cid Ferraro encaminhou na semana passada um projeto de convênio. Estamos fazendo vários convênios com o Governo do Estado de São Paulo, entre eles, dois investimentos através do Desenvolve São Paulo para fazer a troca de lâmpadas de toda a nossa cidade e também para fazer o recap, ficaram prontos os projetos, Beto, para recapiar 65 quarteirões da nossa cidade. É uma obra importante. Porque é um convênio, não trata nada de empréstimo com banco. Não, ele é um convênio com a Desenvolve São Paulo e é, na verdade, é como se fosse um empréstimo, mas de uma agência pública que a Agência Desenvolve São Paulo e tem uma carência de dois anos para pagar e tem dois anos para começar a pagar, mas libera os recursos muito rapidamente e com juros subsidiados. No mercado privado você não consegue contratar. Quem acompanha os juros no Brasil está 12,75 ao ano. A Desenvolve São Paulo é uma agência do Governo do Estado de São Paulo por onde nós já passamos, só para lembrar a população, ali a Rua Castro Alves, aquelas rotatórias, o recapiamento de várias ruas foram feitos através do Desenvolve São Paulo que inclusive foram integralmente pagos em 24 parcelas pela Prefeitura. Então, esses dois projetos, por exemplo, que estão na Câmara e nesse sentido a gente fica, o Prefeito Cid Ferraro está muito feliz com a aprovação técnica já dos projetos que aconteceram porque ele teve reunião com o Governador com o então Vice-Governador Rodrigo Garcia, hoje nosso Governador e além desses dois projetos já está aprovado também pela Secretaria de Desenvolvimento Regional uma obra de R$ 2,9 milhões para complementar aqui na parte alta da cidade, aqui na Avenida Baldão, toda a captação de água dessa avenida para que ela possa ser jogada ali na represa, quer dizer, a contribuição para diminuir as enchentes na Padre Nelson. Tem um outro projeto para fazer o recapi de mais nove quarteirões além do empréstimo de R$ 12 milhões mais nove quarteirões R$ 2,1 milhões na nossa cidade, quer dizer, o prefeito Cid Ferreira tem feito aí em todas as áreas um grande trabalho para que a gente possa melhorar cada vez mais as condições, não só na saúde, mas também em todas as áreas da nossa cidade. Ademir, deixa eu aproveitar aqui, Beto, me dê essa licença por gentileza, a Regilene Colombari, ela disse o seguinte, que ela marcou consulta e após uma semana foi e o médico não foi no dia e não avisaram ela. Se tem como quando acontecer isso as pessoas do posto que é o qual agendou a consulta avisar antes? É evidente que isso deveria ser feito, porque a senhora não dá para... A gente não pode... De vez em quando a gente é pego de surpresa, quer dizer, no fim acaba... O médico também não avisa... O médico, se ele falta, ele não vem trabalhar, eventualmente ele tem razão para fazer isso. Agora, se é uma questão programada, se ele tinha um compromisso, é evidente que ele teria a obrigação de avisar o posto para que o posto pegue as pessoas que estão agendadas para aquele dia e fale, senhora, não vai dar, ou então, dê tempo para a prefeitura realocar o médico de uma outra unidade e trazer lá para atender. Então, a gente tem trabalhado com a orientação nesse sentido, ela tem toda a razão, não pode ser na última hora chegar lá e falar, não tem médico, não é para que isso ocorra. hoje a saúde está toda informatizada ou ainda não? Tem alguns detalhes para poder fazer? Não, o sistema de saúde está todo integrado, já está todo integrado, nós temos todas as nossas unidades ligadas por internet e nós temos um sistema que foi implantado ainda no ano de 2020, antes da nossa administração, do atual governo, que nós mantemos, porque não dá para você ficar trocando o sistema toda hora. e o processo do sistema de informatização, ele visa 100% da melhor prestação de serviço. Então, controlar quem já fez o exame numa unidade, vai na outra unidade fazer outra consulta e faz o mesmo exame, quer dizer, você tem uma série de gestões importantes que precisam ser feitas. E a estrutura da saúde, ela já está totalmente informatizada. O meu sonho, eu já falei isso, inclusive, para o doutor Paulo Bernard e para a Denise do hospital, é a gente fazer a integração com o hospital Carlos Fernando Malzoni. Porque o hospital Carlos Fernando Malzoni, seguramente, seguramente, 90% da população já passou por ele, numa consulta, numa internação. Então, o banco de dados que o hospital Carlos Fernando Malzoni tem, ele é, sem dúvida nenhuma, o mais importante da cidade. Porque ele não é, como o da prefeitura, só do atendimento e do pedido de exame. Ele é de qual a doença que a pessoa foi tratada, como é que ela foi encaminhada. Então, eu acho que nós vamos chegar nisso. eu tenho falado muito isso com o doutor Paulo Bernard e nós, se Deus quiser, regulamentado todo esse sistema do IDS que nós temos dentro da prefeitura, nós vamos caminhar para uma integração com o hospital para que a gente possa resolver uma série de questões de gestão, inclusive desses casos, né? Hoje não tem um médico, o exame está lá, a pessoa não foi buscar, sabe? Essas coisas, tem... Quanto mais a gente for eficiente nesse processo, a gente faz o quê? Economiza recursos. E economizando recursos, nós podemos fazer mais investimentos. ainda existe bastante aqueles casos de pessoas que agendam a consulta e depois não comparece, Ademir? Ah, parece, tem bastante, ainda tem muito disso, né? Quando você tinha os casos mais longos, as consultas com... que estavam muito demoradas, aí você sofria mais com isso, né? Hoje a gente tem um período bastante curto, graças a Deus a gente tem avançado muito, nós contratamos bastante especialistas, eu repito, ainda não o cardiologista, né? A pneumologista que foi embora e o neuroma, nós estamos correndo atrás para contratar esses novamente, mas hoje a gente já está com um quadro de consultas bastante, eu diria assim, num tempo bom, né? Nós contratamos dois ortopedistas, nós contratamos mais dois pediatras, vários clínicos gerais, então isso tem facilitado e adiantado, só para que vocês tenham uma ideia, no ano passado, de maio a dezembro, quando começaram a chegar os médicos, dos mais médicos e os especialistas que nós contratamos, nós realizamos 180 mil consultas em nossa cidade, em todas as unidades, nas 17 unidades que nós temos de saúde, é um número bastante expressivo, né? Então, a gente sofre menos hoje, mas ainda tem, ainda tem os casos de pessoas que marca, não vai, tem pessoas que vai lá, faz o exame, não busca o resultado do exame, então esse controle e essa gestão, como você falava agora há pouco, ele é muito importante nessa questão da informatização para que a gente possa melhorar isso cada vez mais. Tá certo, Demir, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui, obrigado por ter aceito o nosso convite, bom final de semana para você. Roberto, eu que agradeço a oportunidade mais uma vez, desejo aí uma boa sexta-feira para todos vocês, toda a equipe aqui da Saudades FM, todos os telespectadores da TVM, também os internautas que acompanham, parabéns pelo trabalho de vocês, estamos sempre à disposição de todos aí, grande abraço. Tchau.